A Polícia Civil, em ação conjunta com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, fiscalizou um centro terapêutico na zona rural de Machado, no sul de Minas. Durante a inspeção, foram constatadas diversas irregularidades nas condições sanitárias do local, sendo cinco pessoas presas em flagrante pelos crimes de tortura, tráfico de entorpecentes, maus-tratos, sequestro, cárcere privado e organização criminosa. Em conversa com internos da clínica, homens com idades entre 19 e 54 anos, eles relataram a internação involuntária e práticas de tortura física e psicológica. Eles mencionaram existir uma sala no local para esses castigos. No cômodo mencionado, os policiais encontraram objetos, entre cinturões com braceletes para imobilização e faixas, que as vítimas apontaram como os utilizados na tortura. Ainda no local, foram encontrados recipientes, identificados como drogas e álcool, contendo medicamentos, bem como caixas de remédios controlados, sem prescrição médica, e blocos de receitas em branco, assinados pelo médico responsável, mas sem identificação da origem. Os internos afirmaram que esses medicamentos eram usados para sedá-los, quando tentavam fugir do local, sendo administrados por qualquer funcionário do centro. Bem, durante a inspeção, o gerente do local tentou fugir, mas foi interceptado e preso em flagrante pela polícia militar. Com ele, foram encontrados cheques, dinheiro e um comprovante de depósito. Todos os funcionários do estabelecimento foram detidos e encaminhados à delegacia, enquanto documentos foram apreendidos para investigação. A Polícia Civil informou que as apurações continuam.